O filme dos Guardiões da Galáxia Vol. 1 é para mim um dos maiores filmes de todo o universo Marvel e nesse vídeo trarei detalhes, curiosidades e erros que eu encontrei ao assistir esse filme na velocidade mínima possível e que eu tenho certeza que vocês nunca viram antes, então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Número 1 Na cena em que o Rony aparece após a sua nave ter sido derrubada pelos Guardiões da Galáxia, se você olhar com atenção, verá que o Rony está balançando a sua perna direita, como se ele estivesse dançando. Porém, isso não faz muito sentido, pois o Peter Quill não tinha desafiado para dançar ainda e a razão para o Rony estar dançando nesse momento é que na hora em que a nave dele cai, é possível escutar o fundo que o toca-fitas do Peter Quill começa a tocar a música Old Child da banda Five Star Starps, onde é possível notar que até o Drax está sendo contagiado pela batida e ritmo da música, sendo esse um detalhe bem curioso e engraçado ao mesmo tempo. Número 2 Quando o Peter Quill impede que o Drax mate a Gamora, Nesse momento, vemos que o Peter Quill diz Porém, logo em seguida, vemos que o Drax não sabe o que significa aquele gesto com a mão, então vemos que o Peter Quill pergunta ao detente ao lado se ele sabia o significado, então ele diz que sim, porém logo em seguida ele olha para o Drax e diz que não, porém se você olhar atentamente, verá que ele mentiu, pois de fato ele sabia o significado do gesto, pois quando a Gamora entra na sua cela, ele a ameaça, fazendo exatamente esse gesto várias vezes com a mão, e nesse caso eu tenho duas hipóteses, letra A, ou isso se trata de um erro de continuidade, ou letra B, ou esse detente ficou com medo do Drax a ponto de ficar com amnésia naquele momento, e na minha humilde opinião, a segunda opção faz muito mais sentido. Número 3, na cena em que o Peter Quill é detido pela tropa nova, por um breve momento é possível ver que a sua análise corporal mostrada no painel ao seu lado, fica sinalizada em vermelho, mostrando que algo estava errado com o seu DNA, onde mais tarde no filme, descobrimos que o Peter Quill é apenas 50% do terráqueo, e a outra metade era algo que eles nunca tinham visto antes. Sua mãe era da Terra. Seu pai é alguma coisa bem mais antiga que nunca havíamos visto. E eu amava a forma como a móvel sabia colocar curiosidades incríveis, através de pequenos detalhes. Número 4, na cena da prisão, quando a Gamora fala que não ia entregar o Orbe ao Rona, e que na verdade ela ia trair ele, essa cena esconde um detalhe curioso, que eu nunca tinha percebido antes, e eu tenho certeza que vocês também não, e eu vou passar a cena para ver se vocês conseguem perceber esse detalhe. Eu não ia entregar o Orbe ao Rona, eu ia traí-lo. E se você olhou com atenção, você verá que o Rocket não se espantou com a revelação que a Gamora deu sobre o Orbe, porém sim há um som emitido pelo bracelete no braço do guarda, pois naquele momento, o Rocket conseguiu decorar a cena daquele mecanismo, pois essa cena é a mesma para todos os guardas, como podemos ouvir nessa cena mais na frente no filme. Os guardas usam braceletes de segurança para controlar quem entra e quem sai. Eu preciso de um. Eu não ia entregar o Orbe ao Rona, eu ia traí-lo. E isso nos mostra o qual habilidoso e inteligente o Rocket é, sendo capaz de decifrar códigos e senhas apenas com a sua audição. Número 5. Quando o Peter Quill pula para pegar a joia do poder, é possível ver que ele estava mais afastado da joia em relação ao Rona, que estava do lado dela. E mesmo assim, vemos que o Peter Quill consegue pegar a joia muito mais rápido do que ele. E isso só foi possível, graças ao poder de celestial que o Peter Quill possui, que ele herdou de seu pai, pois apenas seres com habilidades supremas conseguem segurar a joia, tal como o colecionador falou para eles em lugar nenhum. E no momento em que o Peter Quill vai segurar a joia do poder, é possível ver que as suas veias brilham na cor roxa, que é a mesma cor da joia do poder, mostrando assim que ele era digna e capaz de segurar ela, pois a joia reagiu a sua presença em apenas uma fração de segundo. Número 6. Na cena da prisão, na hora em que a Gamora fala. Qualquer pesadelo que o futuro reserva, são sonhos comparados ao que eu já passei. Dando a entender que a Gamora não estava com medo das ameaças e xingamento dos outros detentos que estavam ali. Porém, isso não é verdade, pois no momento em que ela entra na sua cela, é possível ver que ela leu uma mensagem no dia machadariano que diz, morte a Gamora, filha de Thanos, e vemos que a sua aparência demonstra medo e aflição. Onde mais na frente no filme, vemos que essa mensagem foi escrita pelos detentos, que tentaram matar ela no banheiro junto com o Drax. Número 7. Na cena em que o Peter Quill está tendo fugido a Gamora com o Orbe, no momento em que eles ficam lutando no chão, por um breve segundo é possível ver uma mulher xandariana com a pele vermelha, que se espanta com aquela confusão. E quando eles vão para o piso abaixo, essa figurante aparece novamente. E o mais curioso é que na cena final do filme, no momento em que o Peter Quill desafia o Rona para um duelo de dança, é possível ver mais uma vez essa mesma figurante bem atrás dele. E quando a cena corta para a Gamora, é possível ver ela mais uma vez. E isso se chama... E esse filme é para mim um dos melhores filmes de todo o universo Marvel, pois ele traz uma história com tudo de bom que a Marvel tinha para oferecer naquela época. E essas são apenas algumas de várias curiosidades e detalhes inéditos que eu achei nesse filme. E se você curtiu o vídeo e gostaria de ver uma parte 2, deixa um comentário abaixo com a hashtag E aproveita e deixa o seu like e também se inscreve para não perder os meus próximos vídeos. Então é isso pessoal, um abraço e até mais! E até mais!